Alô, alô, muito boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui à nossa livezinha das sextas-feiras, os nossos serões tricoché agora é que é. Hoje vamos ter um tema muito pedido, já houve aqui muita gente na comunidade criativa que me pediu para eu falar sobre chiles, sobre construção de chiles. Então a nossa live de hoje vai ser exatamente sobre chiles, mas vai ter uma surpresa, não é? Porque a Tânia gosta sempre de preparar uns miminhos para a comunidade criativa e, de acordo com aquilo que é o meu lema, as coisas boas vêm sempre aos pares. Portanto, se hoje vamos ter uma live sobre chiles, é claro que tinha que vir aí mais uma surpresazinha associada. Então, muito boa noite a todas as meninas e meninos que se estão aqui a juntar ao nosso Serão Maravilhoso. Sejam muito, muito bem-vindas, muito bem-vindos. Este é aquele momento em que vocês me dizem de onde é que me estão a ver, não é? E é também aquele momento em que vocês mandam a live para as amigas, para convidar as amigas. E hoje o tema é chiles. Portanto, pessoal do chiles, turma do chiles, toca aí a chamar as amigas que gostam de tricotar chiles, porque hoje vamos ter uma mega, mega live sobre chiles. Eu, se gostasse de chiles, que gosto, não perdi a live. Portanto, toca aí a convidar as amigas. E mesmo para quem está a ver na gravação, não é? Para quem está a ver em deferido, da certeza absoluta que também conhece alguma amiga ou algum amigo que gosta muito de tricotar chiles. Então, é um momento também para lhe enviar a live, para ele poder saber, saber da novidade que eu tenho para lhe contar. Ora, vamos então aqui ver quem já cá está. Alô, alô, boa noite. Querida Ana Rosa, Eliana, Paula, Margarida, Cristina, Paula Cristina, Gabriela, Luísa, Tânia, Sandra, Eliana, Eliana do Brasil, Minas Gerais, alô Brasil, Ana Rosa, Sul do Brasil, São Paulo, Denise, Lucimar, boa noite, Fernanda, muito boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Aqui é o nosso serãozinho de sexta-feira. Tricoché agora é que é, querida Lourdes, querida Ana, que nos está a vir da Suíça, alô Suíça, espero que esteja tudo bem por aí. Alverca do Ribatejo, a nossa Fernanda, Ponte da Barca, a nossa Ivete, Suzana da Maia, vamos lá. E mais pessoas que andam por aí, bora lá. Estou cá convidar as amigas porque hoje vamos ter um serãozinho de Chiles, ok? Pessoal do Chiles, são muito bem-vindos aqui à nossa live. Digam-me então de onde é que me estão a ver, convidem as amigas e vão-me aqui respondendo, enquanto nós recebemos aqui as nossas, mais pessoas, não é aqui na nossa live, vão-me lá respondendo. Gosta de tricotar Chiles? Sim ou não? Quem é que aqui que me está a ver, seja no direto, seja depois na gravação, quem gosta de tricotar Chiles? Bora aí responder. Quem está no direto responde agora, não é? Quem está depois no deferido responde nos comentários. Quem gosta de tricotar Chiles? Alô, 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 boa noite. Alô, Dalila, Lourdes. Vê Lobo. Ora, já temos aqui várias pessoas a dizer Cristina, adoro tricotar Chiles. Ana, eu gosto. Feito com amor, sim. Margarida, adoro Chiles. Fernanda, sim. Vê Lobo, também gosta. Denise, também. E mais, quem mais gosta de tricotar Chiles? E que Chiles? A querida Sofia diz que ainda não experimentou. Luísa, ainda só tricotei um e gostei. Ana, Orange, nunca tricotei, mas crostei um. Eliana, adoro Chiles. Lucimar, eu tive um encroché, mas nunca fiz tricô. Então, a querida Lucimar não conhece a minha coleção Chilíssimo, que lancei este ano. Querida Ana, nunca tricotei nenhum, mas dá a semelhança das meias. Estou cheia de vontade de aprender. Querida Lourdes, eu gosto de Chiles, de fazer tudo. Querida Ivete, alô, alô, desde Ponte da Barca. Alô, querida Ivete. Ana Rosa, nunca tricotei um. Muito bem, muito bem. Eliana, já tricotei Chiles e é muito maravilha. Vamos lá. E já agora, quem tricotou Chiles, que formatos é que já tricotaram? Nós temos vários formatos de Chiles. Por exemplo, estes que eu tenho aqui são triangulares, não é? Mas já há Chiles de vários formatos. Há os triangulares, os semicirculares, os crescentes. Digam-me aí que tipos, quais os formatos que vocês tricotaram. Quem já tricotou Chiles? Querida Eliana, já tricotei Chiles e é muito lucimar. Já vi alguns seus, só ainda não desci. Ah, perfeito. Querida Paula, gosto, mas quando chega à parte dos rendados bloqueio. Só tricotei ainda ao meíssimo. Ok, temos que desmistificar aí os rendados, Paula. Nunca tricotei um, mas gosto muito. Vamos lá, vamos lá. Quem mais gosta de Chiles? Ora, a Luísa está a dizer que já tricotou o formato triangular. Feito com amor, tricô, em tricô e só em triângulo, formato triangular e mais. Outros formatos. Eu sei que há aí muitas meninas que me estão aqui a ver, que eu já vi os nomes a passar, que adoram Chiles e tricotam muitos. Vá lá, estão muito caladinhas. Vamos lá. Querida Denise, triangular irregular, ou seja, é o triangular assimétrico, é conhecido também como boomerang. Querida Ana, eu já tricotei em triângulo e gostei tanto que fiz três seguidos. Boa! Feito com amor, no crochê, todos os modelos. Perfeito. Veloubo, nunca tricotei, mas adoro. Mais formatos. Ivete, vamos lá aos Chiles da nossa querida Tânia. Delícia. Vamos lá. Mais formatos. Quem aí, meninas que estão agora a juntar-se a nós? Quem é que gosta de tricotar Chiles? Porque hoje vamos ter uma mega live sobre Chiles. Quem é que gosta de tricotar Chiles? E que formato já tricotou? Querida Ana Orange, o meu em crochê era triangular. Muito bem. Nós hoje vamos falar de tricô, está bem? De Chiles em tricô. Mas muitas das coisas que eu vou dizer aplicam-se com necessárias adaptações ao crochê também. Vamos lá, vamos lá. Lourdes, já fiz alguns parafadistas. Muito bem. Ou seja, em princípio seriam triangulares, não é? Às vezes também uso aquele formato, é sharp, mas em regra são triangulares. Margarida, o mais difícil foi o Meia Lua. Fernanda, triangular, mais formatos de Chiles. Quem aí gosta de tricotar Chiles? Vamos lá, que hoje vamos ter aqui uma live tricochê. Agora é que é toda virada para Chiles. Cristina, já tricotei e crostei todos os formatos. Muito bem. Então a nossa Cristina está aqui pró nos Chiles. Mais. Quem mais aí que se juntou a nós gosta de tricotar Chiles? Nós, na semana passada, concluímos o desafio do 31 das Meias, não é? Outubro, mês das Meias, para as apaixonadas por Meias. E hoje, como eu disse há pouquinho, não é? Tenho duas megas surpresas. Por um lado, uma live sobre Chiles, mas esta surpresa não vem só. A Margarida, e adoro vê-los a crescer. É maravilhoso, não é? É mesmo muito bonito. Nós podemos fazer trabalhos maravilhosos no Chiles, não é? Eu sou uma grande apaixonada por tricotar Meias, mas o Chiles também é um projeto que me dá muito gosto fazer. Ora bem, então vou já divulgar a novidade, porque eu sei que vocês depois ficam aí com os vossos níveis de ansiedade muito altos e eu não gosto de ansiedades escusadas, desnecessárias. Então vamos lá à novidade, não é? Porque com a Tânia as coisas boas vêm aos pares. Então, qual é a grande novidade que eu tenho para si que me está a ver, tanto agora no directo como quem me vai ver depois no deferido? Ora bom, o mês de novembro restam-nos quatro semaninhas. E o que é que eu pensei? Ora, o mês de novembro era um mês mesmo espetacular para eu pôr em prática ou fazer acontecer um dos projetos que eu tinha para 2024, complementando com um projeto de 2024 que já está a acontecer, que é a coleção Shailissimo. No início deste ano, e tem acontecido todos os meses, não é? Eu tenho estado a lançar modelos gratuitos de Chiles, que fazem parte da coleção Shailissimo, com o objetivo de, primeiro, aproveitar aqueles novelitos que andam lá sozinhos no armário e que nós não sabemos o que é que havemos de fazer com eles. E, segundo, descomplicar a construção e o tricô de Shailes e tornar acessível, não é? Porque há muita gente que gosta de tricotar Shailes, mas há modelos que são um pouco complexos. Há muita gente que não tricota, não se aventura a fazer um Shailes porque tem, assim, algum receio, não é? Não tem, assim, um espírito muito aventureiro no tricô para avançar para qualquer modelo de Shailes. Então, eu lembrei-me de fazer essa coleção. A coleção tem o nome de Shailissimo porque é uma brincadeira com os graus dos adjetivos, não é? Na gramática portuguesa nós temos os graus dos adjetivos e o Íssimo corresponde ao grau superlativo absoluto. Então, Shailissimo é a coleção mais superlativa absoluta de sempre de Shailes e modelos gratuitos, que são gratuitos agora e vão ser sempre gratuitos. Também vão ficar disponíveis, mesmo depois de passar este ano do lançamento dessa coleção de Shailes. Eles depois ficarão também, o PDF ficará acessível e disponível no meu Revely gratuitamente. Mas, para além desse projeto que tem estado a acontecer e todos os meses vai saindo o modelito e o de novembro ainda está nas agulhas, não vou mostrar que é para ser spoiler, mas se tudo correr bem, pode ser que na próxima semana eu já dê um spoilerzaço do novembríssimo porque ele já está a crescer nas agulhas. Ora bem, paralelamente a esse meu projeto, a essa minha resolução para 2024, eu tinha uma outra ideia, que era preparar um conteúdo que explicasse de forma mesmo descomplicada, ou seja, sem espinhas nenhumas, a construção dos tipos de Shailes, os mais comuns, os formatos mais comuns, aqueles que são mais comerciais, aqueles que nós vemos com maior frequência. Porque a partir do momento que nós sabemos a tabuada, como eu costumo dizer a brincar, a partir do momento que nós sabemos a base, a construção base, depois nós podemos misturar formatos, podemos criar Shailes com outros formatos, a partir do momento que sabemos a tabuada fazemos as contas que nós quisermos. E estas lives que eu pensei e organizei aqui fazer durante o mês de novembro, portanto vamos ter aqui quatro semaninhas, vamos-lhe chamar o especial Shailes à Dúzia. Shailes à Dúzia é um nome, para quem já me acompanha há algum tempo, já conhece a expressão Shailes à Dúzia. O Shailes à Dúzia surgiu há uns anos atrás, quando eu criei um grupo no Facebook, chamado precisamente Shailes à Dúzia, que era um desafio para mim, mas que houve muita gente na minha comunidade criativa que se juntou a esse desafio, e o objetivo era mesmo tricotar pelo menos um Shailes por mês. Esse grupo foi criado, o meu objetivo na altura era fazer umas lives, à semelhança do que eu tinha feito no grupo do Meias ao Mês, com lives a ensinar a tricotar meias em direto, na altura, só que acabei por não conseguir, na altura, realizar aquilo que eu pretendia. Então, este ano está a manifestar-se esse meu sonho já antigo, não é? Então, Shailes à Dúzia vai ser uma rubrica que nós vamos ter aqui, nas nossas lives de tricoté à sexta-feira, durante o mês de Novembro, onde vamos falar precisamente sobre Shailes. É aqui no perfil de Instagram, e depois eu vou deixar a live gravada, sim, vou deixar a live gravada, porque há semelhança do que aconteceu nas meias, como isto é aqui uma mini-série especial, dentro das lives do tricoté, que normalmente não ficam gravadas, mas estas, tanto as das meias no mês passado, como estas do Shailes, eu vou deixar gravadas, e até vou pôr depois, durante a próxima semana, no meu canal do YouTube, está bem? porque sei que é mais fácil para vocês pararem, verem, pausarem, guardarem, é mais fácil até do que aqui no Instagram. Então, vamos ter, durante o mês de Novembro, uma mini-série sobre Shailes, aqui no Instagram. A participação é livre e gratuita, como é óbvio, não é? Basicamente são aulas que eu vos ofereço de coração, porque eu quero é ver as vossas agulhas a criar coisas bonitas, e as vossas mentes focadas em concretizar os vossos sonhos, em manifestar as vossas ideias que vocês tenham, então, eu estou cá, estou cá para isso. O objetivo desta mini-série do Shailes à Dúzia é exatamente descomplicar a construção básica do Shailes, e é um complemento da coleção Shailissim, por isso, se está a ver essa live, tanto seja aqui no Instagram, no Deferido, ou depois no YouTube, se não sabe o que é a minha coleção Shailissim, eu vou deixar os links, depois aqui nas descrições dos vídeos, para poder consultar, está bem? E poder aceder, os modelos da coleção são gratuitos, explora lá alguns dos modelos, mas nesta mini-série vou falar aqui como se constrói a base da construção dos principais modelos e formatos de Shailes, está bem? Em tricô. Mas não fica por aqui, não fica por aqui só a aula, vocês não precisam só de ter um papelinho e uma canotinha para tomarem apontamentos, nada disso, é que no final da live, eu vou partilhar a live, vou deixar a live aqui disponível para vocês assistirem no perfil, e no meu Instagram, vocês depois entram lá no perfil da Bola de Pelo Criações, vão aos destaques, que são aquelas bolinhas que aparecem abaixo da minha bio, não é? Da minha biografia, e vão lá a um destaque que vai se chamar Shailes à dúzia, porque eu vou deixar aí as instruções para vocês fazerem umas amostras de Shailes pequeninas. porque assim vocês treinam a construção, não é? Portanto, nós para hoje temos estes dois modelitos, é claro que vai ser uma construção básica sem pontos de fantasia, está bem? Estes dois modelos que eu estou aqui a mostrar, até são de dois Shailes, que eu já lancei no âmbito do meu clube, este, o Shail Selenite, e este, o Shail Amazonite, ou seja, são modelos que não estão disponíveis para o público em geral, foi só para quem se inscreveu nesse mês no meu clube de tricô, então, eu vou disponibilizar como fazer estes modelos de Shailes sem o ponto de fantasia, está bem? É só para vos ensinar a base. E também vos vou explicar aqui hoje na aula como é que vocês podem introduzir pontos de fantasia, porque o meu objetivo é mesmo que vocês consigam depois criar os vossos próprios Shailes. Então, eu vou disponibilizar lá nos stories que depois ficam, nos destaques, porque os stories só têm uma duração de 24 horas, depois de 24 horas, puf, não é? Desaparece. Então, eu depois vou criar um destaque chamado Shailes à dúzia, que eu peço para vocês irem lá ver, porque eu vou lá deixar as instruções para vocês fazerem estas mini-amostras de Shailes. E eu quero que vocês me ajudem, não é? Porque isto é para ser um desafio e é para ser divertido. Então, temos live à sexta-feira, eu disponibilizo no fim da live essas instruções, vocês podem pedir-me para eu enviar essas instruçõezinhas e vocês ficam com essa imagem para poderem guardar no vosso telemóvel, tricotam a vossa amostra de Shailes pequenina, tiram uma fotografia, enviam para mim ou partilham nas redes sociais e durante o mês de novembro vamos encher as redes sociais de Shailes miniatura super fofos. Quem gostou da ideia, bora lá, digam-me aí o vosso feedback se vos agradou a ideia, se não vos agradou a ideia, se demorou muito tempo para chegar. Houve muita gente que me tem pedido para eu, inclusivamente, dar uma mega aula sobre Shailes, mas a minha agenda está recheadinha de coisas, então eu pensei em fazer aqui não uma mega aula sobre Shailes, mas algo parecido, não é? Pelo menos ajudar-vos aqui com as bases da construção de Shailes. Digam-me aí se gostaram desta novidade, se já estão cheias de vontade, mas é para começar a tricotar as amostras pequeninas, porque eu vou precisar mesmo da vossa ajuda, está bem? Porque o objetivo e o engraçado disto é vocês entrarem no desafio e tricotarem as amostras pequeninas. Ainda mais, as amostras pequeninas não vão ter pontos de fantasia, portanto vai ser muito rápido vocês tricotarem. Depois fazem, bloqueiam a vossa amostra, não é? Para ficar assim toda direitinha, tiram uma fotografia e bora lá. Se partilharem nas vossas redes sociais, identifiquem Bola de Pelo Criações, que é para eu ver, está bem? Deixem-me lá ver o que vocês andam por aqui a dizer. Entretanto, vamos lá ver. A querida Margarida está a dizer, entretanto, que está a fazer o último shyle, ou seja, é o outubríssimo e que está a adorar. Que bom! A Sofia, eu desconfio que vai ser como as meias, faço primeiro par e vicio, delícia, então querida Sofia, tenho que começar os shyle e acho que fazer mini amostras como eu estou a propor neste desafio vai ser espetacular para fazer isso. Para aprender e praticar, não é? Para descomplicar. querida Ana Tércia, olá, boa noite, estou neste momento a começar o calcanhar das meias do 31, muito bem. Querida Margarida, ai, ai, Sofia, que bom! Sofia, já me apaixonei por alguns modelos seus de shyle's. Margarida, que bom! A Sofia, diz que adoro os nomes destes dois modelitos, não é? Mas estes dois modelitos não estão disponíveis para já, são modelos exclusivos do clube. Querida Veloubo, gostou da iniciativa e da ideia aqui para o mês de novembro. Sofia, obrigada de todo o coração, grata eu, querida Mena, alô, boa noite, bem-vinda. Muito grata eu, Veloubo, ótimo. Nanda, boa noite, querida Tânia, estou a assistir diretamente da Alemanha, alô, Alemanha, bem-vinda. Querida Margarida, eu morro do coração, não morre nada, isto é para vos manter os vossos serões, agora do mês de novembro, serões de sexta-feira, animados, porque vocês tricotam uma coisa assim, criducha, não é? Cachucha Maria no estante, não é? Com as instruções que eu vou disponibilizar no final da live e vai ser aí uma chuva de chiles, vai ser a animação de chiles, em outubro foi de meias, em novembro é de chiles, em dezembro vamos ver o que é que vem, está bem? Um mês de cada vez. Querida Sofia, que bom, maravilha, fico muito contente que vocês gostem, querida Ana, gosto do verde, como está, do chile, querida Sofia, que maravilha, Ana Paula, Margarida, e deusinha, muito bem, amei, Sofia, muito obrigada, feito com amor, adorei, excelente ideia, diz a nossa querida Gabriela, Dulce, maravilhoso, Paula, adorei a ideia, Liana, adorei a ideia, Ana Tércia também, querida Ana, agradou-lhe muito, bem a Aja, Conceição, eu amei a sua ideia, querida Isabel, eu adorei, Fernanda, adorei, Margarida, vamos lá, ou seja, novembro passa a ser o mês dos chiles, não é? Estamos quase a terminar o ano, temos uma coleção chileíssima, quase, quase a ser concluída, não é? Faltam dois modelitos, o de novembro e o dezembro, e agora ainda vem a Tânia com a ideia de vos pôr a tricotar mini amostras de chiles, não é? Esta rapariga tem cada ideia, não é? Lourdes, eu gosto muito, vamos lá, Denise, que legal, excelente iniciativa, as mini amostras são uma excelente ideia, Ivete, boa ideia bestial, bora lá, vamos ao desafio, querida Eunice, só entrei agora, não sei do que se trata, o que se trata, querida Eunice, é que o mês de novembro vai ser dedicado a chiles, vamos ter aqui nos serões de sexta-feira, lives, onde eu vou descomplicar a construção dos modelos, dos formatos de chiles, mais conhecidos no tricô, e depois no final da live, eu disponibilizo umas instruções pequeninas, para vocês tricotarem, umas amostras de chiles, para praticarem os vários formatos, querida Paula, lá vou eu fazer chiles para as bonecas da neta e da sobrinha neta, ora, que excelente ideia, que excelente ideia, porque eu ia precisamente para dizer, vocês depois guardam essas amostras, podem vestir bonecas com elas, ou até fazer quadros para pôr na parede, como eu tenho ali um com meias, ali na minha parede de cenário, aqui do meu ateliê, ou seja, fica muito giro, podem decorar o vosso espaço criativo, o vosso cantinho, com chiles, e mais, podem dar asas à vossa imaginação, praticarem uma amostra pequenina, toda lisa, porque vai ser tudo ponto de meia do direito, e liga, ou ponto tricô do avesso, só para vocês aprenderem onde fazer os aumentos, e a construção, está bem? Mas depois vocês podem experimentar por pontos de fantasia, porque eu quero ver a vossa criatividade aí, a florescer, ok? Combinado? Querida Nanda, ainda estou a tributar as meias do 31, vai tudo a tempo, querida Nanda, não se aflija, querida Velobo, Tânia, como entro no clube, querida Velobo, envia uma mensagem no direct, no final da live, e depois falamos melhor, está bem? Porque agora, aqui não é o tema da live, para eu começar a live concretamente, e não me estender muito, está bem, querida Velobo, mas muito grata pelo interesse, querida Nanda, gostou muito das amostras, querida Luísa, ainda anda nas meias do 31, e querida Onísio, eu peguei agora no meu âmbar, que estava abandonado há mais de um ano, perfeito, o âmbar também é um modelo de chile, que eu lancei há dois anos no meu clube de tricô, Márcia, olá Tânia, boa noite, parei um pouco a meia, porque errei, mas vou continuar, ok, querida Márcia, tudo bem, querida Isabel, em dezembro temos rabanadas, ora, lá está, rabanadas, muito bem, é isso mesmo, querida Isabel, e mais não digo, porque a Isabel já me lê os pensamentos, mais não digo, ora, na Tércia, assim não me vale, não me consigo concentrar no calcanhar, Sofia, adoro a ideia de fazer os quadros, Ana, uma árvore de Natal decorada com mini chiles e mini meias, adorei, querida Ana, eu amei essa ideia, bom, já estou a ver que a comunidade, a Paula diz também tem o âmbara por acabar, já estou a ver que a comunidade criativa está ao rubro com a ideia dos chiles, não é, e das lives de novembro, já sabem, marquem na vossa agenda, 21 horas às sextas-feiras, durante o mês de novembro, o vosso serão é aqui comigo, para desmistificarmos a construção de chiles, então, hoje, vamos lá começar, não é, porque senão, daqui a pouco, toca o despertador para irmos dormir, e ainda não começámos a live, ora bom, então vamos lá, brincadeiras à parte, vamos começar pelo princípio, não é, vamos então iniciar aqui a nossa minissérie sobre chiles, do chiles à dúzia, eu trouxe para começar, dois formatos de chile, que são dos mais básicos, e são, digamos assim, dos primeiros, que normalmente vamos tricotar, quando queremos começar, na brincadeira, viciante, que é tricotar chiles, porque tricotar meias é viciante, mas tricotar chiles não é diferente, não é diferente, só leve é um bocadinho mais de fio, mas a coisa é mais ou menos a mesma, ora bem, tricotamos sempre mais chiles e mais meias, do que temos sítio para usar, e pés para usar, mas está tudo bem, então, eu trouxe aqui dois modelos, que são dos mais básicos, como eu estava a dizer, este, são dois modelos de chile triangular, está bem, tanto um como o outro, são modelos de chile triangular, mas este, é aquilo que nós normalmente chamamos, de triangular plano, ou seja, se vocês repararem, ele é retinho, certinho, não é, faz aqui, os cantos, todos perfeitinhos, ele quase que se podia chamar, um triângulo retângulo, não é, verdadeiramente, porque ele é assim, todo, geometricamente, muito direitinho, e muito certinho, e depois temos, este formato, que estão a ver, que ele, faz uma espécie, de umas asas, não é, este modelo, chama-se, chile triangular, alado, de alas, não é, de asas, se eu, eu por acaso, bloqueei-o a fazer este formato, mas se eu quisesse, podia ter bloqueado, o chile assim, ele ficava direito, na parte aqui, da orelha, mas podia, ou tinha tendência, isto é uma amostra, muito pequenina, mas se fosse o maior, ia ter tendência, a formar aqui, um ligeiro, e vazé, estão a ver, conforme eu, o dobro, ele cria, uma espécie, de umas ondas, em baixo, não é, criar um evazé, um godé, uns godés, como nós também, chamamos aqui em Portugal, então, eu optei por o bloquear, com esta forma, porque verdadeiramente, é esta a forma do chile, está bem, faz este formato, como se fossem asas, por isso, ele se chama, triangular, alado, ora bom, então vamos começar, pelo princípio, vamos começar por este, está bem, a nossa live, vai ter, antes de passar aqui, ao programa, propriamente dito, a nossa live, vai ter, à semelhança, do que aconteceu, nas meias, eu vou fazer, uma explicação teórica, não vou estar aqui, com grandes teorias, está bem, é a explicação teórica, essencial, para vocês, poderem anotar, poderem registar, tirar as vossas notas, os vossos apontamentos, e depois, futuramente, usarem, para criarem, os vossos chiles, sejam eles, todos lisos, não é, todos em ponto jersey, meia do direito, liga do avesso, ou introduzindo, pontos de fantasia, está bem, então, vamos lá, começar, por falar, sobre este chile, primeiro tópico, dentro deste chile, que é o chile, triangular, plano, ele é conhecido, como o triangular, flat, show, está bem, então, primeiro tópico, construção, como é que se constrói, este chile, como eu já disse, há pouco, este é um dos modelos, mais básicos, de chiles, com construção, top down, porquê que é top down, porque o chile, inicia, aqui, e é tricotado, em carreiras de ida e volta, neste sentido, eu começo o chile aqui, e termino aqui, está bem, é possível tricotar chiles, com este formato, em sentido, bottom up, ou, aqui não é toe up, porque toe significa biqueira, mas bottom up, é de baixo para cima, está bem, quando se fazem chiles, com essa construção, nessa orientação, de tricotar, eu vou ter de montar, o número total, de malhas, que eu quero que ele tenha, em toda a sua abertura, não é, e depois ir fazendo, a construção, que vai ser o inverso, do que eu vou fazer aqui, para conseguir, que ele tenha esta forma, no final de tecido, está bem, mas esse formato, não é dos mais comuns, o mais comum, é este, em que nós começamos aqui, com uma montagem especial, de malhas, que eu já vou, falar sobre ela, e vamos, tricotando o chile, em carreiras de ida e volta, neste sentido, sentido top down, certo? A forma deste chile, ela é modelada, com aumentos, ou seja, nós obtemos, este formato de chile, através de aumentos, como é que nós, fazemos esses aumentos? Esses aumentos, são feitos aqui, junto às orelas, estão a ver, estas laçadas, estes buraquinhos, que vocês veem aqui, não é? Aqui, nesta linha, estão a ver assim, são feitos estes aumentos, que neste modelo, são feitos com laçada, junto às orelas, e ao mesmo tempo, são feitos aumentos, aqui, no centro do chile, formando esta espinha, não é? É como se cria aqui, uma espinha, há uma malha central, no corpo do chile, que é esta malha, que vocês estão a ver aqui, sempre direitinha, e depois, tem aumento de um lado, e aumento do outro, que também foi feito, com laçadas, está bem? Portanto, para quem está a tomar nota, não é? Esta forma de chile, é modelada, com aumentos, nas laterais, que é junto, às orelas, e no centro, que formam, a espinha do chile. E estes aumentos, neste modelo, são sempre, tricotados, do lado, do direito, do trabalho, está bem? Sempre, do lado, do direito. Este modelo, cria dois espelhos, que são simétricos, entre si. Se vocês virem, este lado, é exatamente, igual a este lado. Se eu dobrar, assim, o meu chile, ele é, perfeitamente simétrico. Aquilo que eu tenho, deste lado, neste espelho, eu tenho, deste lado, exatamente igual. Porquê que isto é muito importante? Porque, desde logo, em relação aos aumentos, ou seja, o número de aumentos que eu tenho de um lado, também vai ser igual ao número de aumentos que eu tenho do outro. E segundo, se eu estiver a usar pontos de fantasia, o ponto de fantasia tem de ser simétrico. Está bem? Ou seja, aquilo que eu faço aqui, eu depois tenho de repetir aqui, de forma simétrica, de forma espelhada. Está bem? Isto é muito importante, especialmente em pontos rendados. Porque, se nós quisermos que depois o efeito fique bonito, não é? Quando nós vemos assim o Shail, se queremos que o efeito fique bonito, fique igual, fique simétrico, fique espelhado, aquilo que eu termino de fazer neste lado, eu vou ter de fazer neste a seguir. Ou seja, imaginem, eu termino com uma liga, e depois faço a laçada. Quando eu começar o outro espelho, não é? O outro lado, eu vou fazer laçada, liga. Porque tem que ser simétrico. Está bem? A montagem que nós usamos para fazer este Shailes, e isto vale também para este, a montagem de malhas que nós usamos, é uma montagem especial de Shailes. No meu canal do YouTube, vocês encontram um tutorial, onde podem ver como fazer essa montagem, de Shailes, especial para Shailes. O vídeo chama-se mesmo, montagem especial para Shailes. A montagem em inglês, é conhecida como, Garter, Tab, Caston. Eu até vou escrever aqui nos comentários. Garter, Tab, Caston. Se nós traduzirmos, isto basicamente é uma montagem de malhas em gerreteira. Está bem? Com uma base em gerreteira. Garter, Tab, Caston. Esta montagem de malhas, desculpem, esta montagem de malhas, permite o quê? Permite que o Shailes fique logo unido, ou seja, eu no final não tenho que andar aqui a costurar absolutamente nada. Está bem? Já tenho o Shailes todo unido, todo costuradinho, e vou fazendo carreira, 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 a carreira, até terminar, até ter a altura que eu quero para o meu Shailes, sem necessidade, depois, no final, eu andar a costurar aqui. Há pessoas que não se entendem com a montagem das malhas dos Shails, e optam por fazer uma montagem de malhas normal e optam por fazer uma montagem de malhas normal e depois fazem aqui o Serzir em meia. Há outras pessoas que fazem uma montagem provisória de malhas e depois ou fazem o Serzido ou arranjam ali uma forma de unir o Shailes. Eu prefiro fazer logo com a montagem específica para o Shailes porque fica certinho, bonitinho e funciona muito bem. Eu a seguir, a fazer aqui esta demonstração mais teórica, esta explicação mais teórica, eu vou fazer uma demonstração prática de como fazer a montagem das malhas, que era o que eu estava há pouquinho a explicar. No meu canal do YouTube vocês têm lá um vídeo tutorial onde eu ensino como fazer, mas eu vou demonstrar aqui também na live como fazer, que assim fica tudo certinho, tudo juntinho, não é? Para quando estiverem a ver a live poderem acompanhar passo a passo essa construção. Ora bem, esta montagem de malhas tem um segredo, isto que eu vou dizer interessa para o caso de vocês quererem adaptar com pontos de fantasia. Esta montagem de malhas, nós vamos montar três malhas inicialmente nas nossas agulhas. E essas malhas vão estar neste sentido. Essas malhas, essas três malhas que nós montamos inicialmente nas agulhas correspondem à orelha do Shailes. A partir daí eu vou tricotar um número de carreiras de ida e volta, sempre em meia, porque é para fazer jarreteira, sobre essas três malhas iniciais, até eu ter uma determinada medida, que eu já vos vou explicar como é que se chega a essa medida. E depois então é que eu faço a tal montagem das malhas especial, que consiste mais em levantar os pontos. Eu daqui a pouco já demonstro. O que eu quero explicar agora é o seguinte. Nós, o número de carreiras que eu vou tricotar, faço a montagem de três malhas, depois o número de carreiras que eu vou tricotar, aqui que correspondem a esta altura, não é? Vai corresponder ao dobro das malhas que eu quero no corpo do Shailes. Ou seja, imaginem que vocês querem aqui no corpo do Shailes, fora as aurelas. Querem aqui, logo a começar o Shailes, três malhas. Significa que eu vou tricotar em carreiras de ida e volta de ponto jarreteira por seis carreiras, porque é o dobro. O número de carreiras que eu tricoto aqui é o dobro do número de malhas que eu quero iniciar o corpo do meu Shailes, está bem? E se vocês quisessem cinco malhas no corpo do Shailes, digam-me lá, quantas carreiras é que iam tricotar? Vamos lá. Se vocês quisessem ter no início do corpo do vosso Shailes, cinco malhas, fora as aurelas. As aurelas não contam nestas contas, está bem? Quantas carreiras vocês iam tricotar em jarreteira? Quem responde? Vamos lá. Vamos lá se está a entrar aqui o raciocínio. Esta fórmula é muito simples, está bem? É mesmo muito simples. Mas vamos lá se está a chegar. Exatamente, Margarida, é isso mesmo, dez. Porque vocês vão tricotar o dobro em carreiras do número de malhas que vocês querem. Exatamente, Luísa. Do número de malhas que vocês querem começar o corpo do Shailes. É isso mesmo. Isso mesmo, Fernanda. Isto é muito importante porque às vezes nós começamos com pontos de fantasia. Todas as meninas já acertaram. Muito bem, a matemática entrou. Isto é muito importante por causa de acertar os pontos de fantasia. Nem sempre começamos bem com um ponto de fantasia só com uma malha. Às vezes precisamos de duas. Por exemplo, neste Shailes eu precisei de começar aqui com duas malhas para conseguir fazer aqui a repetição do ponto bonitinha. Está bem? Então tenham isso em conta. Se vocês forem fazer um Shailes depois de treinarem a amostra pequenina, está bem? Façam primeiro a amostra pequenina simples, mas depois se quiserem dar asas à vossa imaginação e explorar aí as veredas da vossa criatividade, escolham um ponto de fantasia que não seja muito complexo, está bem? Comecem pelo simples, que é para não levar a frustrações. Comecem com um ponto simples, mas façam essa adaptação, está bem? Para conseguirem encaixar o ponto de fantasia no corpo do Shailes e ficar bonitinho, está bom? Ora, eu não sei se entretanto há aqui alguma dúvida que vocês estavam a fazer uns comentários já há pouco, mas acho que não. Acho que não é dúvidas. Querida Marguerita, há a dizer que o início é que a atrapalha, mas daqui a pouquinho eu vou explicar e descomplicar essa montagem de malhas. É muito simples de se fazer, mesmo. Ora bem, então, quanto à construção, já vimos os tópicos essenciais. Portanto, este modelo é dos mais básicos no Shailes top-down em tricô. A forma do Shailes é modelada com aumentos junto às orelas e no centro. Está bem? Estes aumentos são sempre feitos no lado direito, neste formato de Shailes. Cria dois espelhos que são simétricos. Ter isto muito em conta se vocês forem usar pontos de fantasia, que é para não ficarem com um Shailes, um lado do Shailes virado para um lado e outro para o outro. Imaginem que vocês estão a usar torcidos. E num dos lados, na primeira parte, o torcido vira à direita. Para o torcido ser simétrico, na segunda metade do Shailes, no segundo espelho, como eu lhe chamo, vai ter de virar à esquerda o torcido, porque senão ele não fica simétrico. Está bem? Tenham isso em conta. E depois o número de malhas que vocês querem começar ali o corpo do Shailes. As instruções que eu vos vou dar para tricotar a mini amostra, vocês vão começar com três malhas, está bem? No corpo do Shailes. Mas vocês podem querer usar um ponto de fantasia em que precisam de começar com cinco malhas no corpo do Shailes. Duas em cada espelho e a malha central para depois poderem fazer os aumentos. Um pouco como está este. Então já sabem como fazer, não é? Vocês vão tricotar a jarreteira em carreiras de ida e volta, até obterem o dobro do número de malhas que vocês querem no corpo do Shailes. E quando eu explicar como fazer essa montagem de malhas, vocês vão perceber porque é que é o dobro. Está bem? Porque em cada nozinho da jarreteira nós vamos levantar uma malha. E cada nozinho do ponto jarreteira é formado por duas carreiras. Está bem? Então eu preciso da carreira do direito e do avesso. E nesse nozinho que se vai formar eu vou conseguir levantar um ponto. Certo? Querida Ana, os que eu fiz tinham uma barra central e aumentavam nas laterais do mesmo, do mesmo e claro nas pontas. Exato. Depois há muitas variações de construção destes Shailes. Certo? Como eu disse no início da live e volto a repetir, o que eu estou aqui a passar é a construção básica mais simples deste tipo de Shailes. Depois há muitas variações. Por exemplo, vocês em vez de fazerem esta montagem de malhas, à semelhança do meu Shailes Agostíssimo. O meu Shailes Agostíssimo, da coleção Shailesíssimo. Ele é um Shailes triangular, tem a mesma construção que este Shailes, mas não tem esta barra aqui, esta orelha não existe. Eu comecei com uma montagem de malhas normal, com mais malhas, já para dar a amplitude que eu queria do Shailes. E depois comecei a fazer os aumentos, está bem? E isso já é uma variação da construção básica e tradicional, está bem? Querida Vanessa, a jarreteira são pontos de... Sim, a jarreteira, a nossa jarreteira em português, são os cordões em tricô no Brasil. É isso mesmo. É isso mesmo. Ora bom, como é que nós vamos então tricotar um Shailes com este formato? Primeiro, temos uma secção inicial que muitas vezes é conhecida, e nas minhas instruções de Shailes é assim que aparece, que é o setup, que é o início, com a tal montagem especial que se chama Garter Tab Caston, que é a montagem especial em jarreteira para Shailes. Nas carreiras do direito, como é que vocês vão fazer? Vão fazer aumentos junto às orelas e no centro. Portanto, nas orelas, vamos ver isto do início de volta, do início de carreira. Têm a orelha, tricotam a orelha, depois fazem um aumento a seguir a essa orelha, vão tricotar o Shailes até à malha central, antes da malha central, não é? Até à malha central. Fazem um aumento antes da malha central, tricotam a malha central em meia, fazem outro aumento depois da malha central, vão tricotar outra vez até chegar à outra orelha, que normalmente corresponde a três malhas, fazem outro aumento e, por fim, tricotam as restantes malhas da orelha. Por norma, são três. No avesso, este Shailes é todo tricotado sem aumentos, ou seja, vão tricotar a orelha, depois tricotam o corpo do Shailes, que neste caso é todo em liga ou em ponto tricô, para as meninas que nos estão a ver do Brasil, e, por fim, novamente, a orelha. O importante é que vocês percebam que, neste formato, os aumentos, que são quatro por carreira, são todos feitos do lado direito, não há aumentos no avesso, está bem? Que tipos de aumentos é que vocês podem usar neste Shailes? Eu atrevo-me a dizer, todos os que vocês conhecem no tricô, aqueles que são mais comuns são a laçada, sem dúvida, é assim, dos mais usados, são a laçada. Também já a vi com o aumento intercalar, está bem? Com o MFT, que é aquele que é tricotar duas vezes o mesmo ponto, que é o meio à frente e atrás, ou seja, podem usar o aumento simples, podem usar vários tipos de aumentos. Os mais comuns são, de facto, a laçada, o aumento intercalar e o meia à frente e atrás, está bem? O MFT. As carreiras do direito e do avesso são repetidas, até obter a altura e o tamanho que nós queremos para o nosso Shailes. E é assim que se constrói este Shailes, ou seja, vocês fazem a montagem de malhas, vão repetir duas carreiras, uma no direito, outra no avesso, e vão tricotar pelo número de vezes que vocês quiserem até ter aqui, a altura e o tamanho que vocês pretendem no vosso Shailes, e está feito um Shailes triangular, está bem? Do, desculpem, do formato básico. É claro que, por isso é que a amostra vai ser toda em ponto jersey, meia do direito e liga do avesso, porque se estiverem a seguir um ponto de fantasia, um ponto rendado, torcidos, color work, enfim, vocês vão ter de ter mais atenção a fazer o Shailes, não é? Porque vai haver gráficos, vai haver contagens, vai ser diferente, não é? Mas, por isso é que as amostras vão ser mesmo simples, simples, básicas, para vocês praticarem onde fazer os aumentos, como fazer os aumentos, está bem? Para aprenderem a construção. Ora, a receita eu tenho aqui, mas eu não vou estar a ler agora a receita, porque a receita eu vou disponibilizar no final desta live, num stories, está bem? Vai lá ficar a receita toda bonitinha. Vocês, se quiserem depois ter acesso a essa imagem que eu vou publicar nos meus stories no final da live, é só pedirem-me, respondem lá no stories, Dani, eu quero esta imagem. E eu envio para vocês, está bem? Que assim vocês ficam com a imagem no vosso telemóvel, podem consultar as vezes que vocês precisarem, não é? Fica mais acessível. E para quem não conseguiu ver o stories, não é? Porque esta live vai depois ficar disponível também no YouTube, e aqui no perfil, e futuramente podem ver esta live, esse conteúdo está disponível no meu destaque, aqui no meu perfil, no destaque diz Childs à Dúzia, está bem? Portanto, é só entrar nesse destaque, e vão lá ter a receita de como fazer este childe pequenino, sem o ponto de fantasia, está bem? Como fazer o childe, a receita completa do princípio ao fim, que basicamente resume-se a montagem de malhas e duas carreiras, não é? Que vocês vão repetir até ter o childe, o tamanho que vocês gostavam ou querem. Digam-me lá, ficou alguma dúvida? Está percebido este primeiro modelo? O childe triangular plano? Ficou alguma questão, alguma coisa que queiram aí perguntar? Ou posso passar ao segundo? Porque depois ainda quero aqui demonstrar como fazer a montagem das malhas especial, está bem? Quero-vos ensinar um truque para vocês conseguirem fazer a montagem das malhas sem dificuldade. Digam-me aí, se ficou percebido? Se há alguma dúvida? Querida Margarida, aprendendo sempre, tudo certinho, perfeito. Mais meninas, digam-me se ficou claro, se há alguma questão. Aproveitem agora que eu estou aqui, no direto. Totalmente disponível para vos ajudar. Querida Luísa, percebi tudo, feito com amor, sem dúvidas. Excelente, mais alguém, alguma questão. Querida Eliana, sem dúvidas. Muito bem, vocês querem aí agora a receita para tricotar a amostra pequenina, não é? E eu fico deste lado a guardar essa amostra que eu quero ver. Amanhã já vai começar a chover no meu direto de fotografias aí com amostras pequeninas. Querida Ana, já começava, exatamente. A querida Ana já está à espera dos stories onde tem lá as instruções. Já vai, está quase, querida Ana. Só mais um bocadinho, ok? Então vamos passar ao segundo tipo de shyle, que é este. Que é o shyle. Querida Vanessa, o shyle é gratuito. As instruções da amostra, da mini amostra, sim, vão ficar disponíveis no meu stories por 24 horas, porque é o tempo de validade dos stories. E depois eu vou guardar num destaque que vai ficar aqui no meu perfil de Instagram e o destaque chama-se shyle Jaduzia, está bem? Os modelos que são gratuitos é os da minha coleção shyleíssimo, que é uma coleção de shyle's que eu estou a desenvolver este ano, 2024. Estes modelos que eu estou aqui a mostrar não são gratuitos, nem estão disponíveis, porque estes modelos foram lançados em explosivo no meu clube tricô e não estão disponíveis. Só quem esteve inscrito no mês do lançamento destes modelos é que teve acesso ao PDF, está bem? Estes modelos, que é o meu shyle Selenite e o meu shyle Amazonite, em ponto pequenino, não estão disponíveis. Eu agora havia de arranjar uma caneca que tivesse um shyle, não é? numa live de shyle's com uma caneca cheia de meias. Ora, Sandra, claríssimo, Fernanda, tudo certo, Marisa, tudo certo, perfeito. Querida Natércia, já fiz shyle's às mãos cheias, mas é sempre bom ouvir os seus ensinamentos. Perfeito, querida Natércia, fico muito contente que a minha live esteja a ajudar. Querida Margarida, também acho. A querida Margarida também já está aí à espera da receita para tricotar as amostras. Então vamos lá a este. O shyle triangular a lado. Ora, praticamente tudo o que eu falei em relação a este se aplica a este shyle. A única diferença, ou seja, ele tem o mesmo tipo, porque este shyle é uma variação daquele. Primeiro, este shyle é uma variação deste. E onde é que está a variação? A montagem das malhas é a mesma, as contas que eu expliquei aqui para calcular o número de malhas, a mesma. O sítio onde eu vou fazer os aumentos na carreira do direito é exatamente o mesmo, ou seja, junto às orelas e aqui, antes e depois da malha central. A única diferença deste shyle para este está na carreira do avesso, que é o que vai conferir esta forma assim, alada ao shyle. É que as carreiras do avesso deste shyle têm aumentos. Apenas junto às orelas. Ou seja, quando eu estou a tricotar as carreiras do avesso neste shyle, eu vou voltar a fazer aumentos junto às orelas. No centro, não. No centro não se faz aumentos no avesso deste formato de shyle, mas faz-se de novo junto às orelas. Ou seja, neste formato de shyle eu aumento 4 malhas nas carreiras do direito e 2 malhas nas carreiras do avesso. Tenham isso também em conta se vocês estiverem a adaptar e a introduzir no shyle pontos de fantasia, porque vão ter que calcular isso para que as laterais do shyle e o ponto de fantasia caiba com repetições certas e completas dentro dos espelhos do shyle. De resto, é tudo igual. A montagem das malhas é a mesma. Este shyle, alada, é como eu disse, é uma variação do shyle triangular plano. Ele cria na mesma dois espelhos simétricos entre si. A montagem de malhas vai funcionar da mesma forma. Eu vou tricotar, depois de montar aquelas 3 malhas iniciais, eu vou tricotar em ponto jarreteira pelo dobro, ou melhor, em carreiras, até obter o dobro do número de malhas que eu quero iniciar no corpo do shyle. Portanto, se eu quiser que o meu corpo do shyle tenha 8 malhas, eu vou tricotar a jarreteira por 16 carreiras, não é? Porque é o dobro. Como é que eu vou tricotar o shyle? Carreiras do direito, vou fazer os aumentos tal e qual como eu fiz no outro modelo, ou seja, aumentos junto às orelas e de um lado e do outro da malha central do shyle. E nas carreiras do avesso, é aqui que está a grande diferença, também tenho aumentos apenas junto às orelas, está bem? No centro do shyle não há aumentos, ok? E vão ser esses dois aumentos que eu faço nas carreiras do avesso, que vão dar assim este... Agora mostrei o shyle do avesso. Que vão dar assim este formato alado, não é? Como se fossem umas asas, aqui ao nosso shyle. Da mesma forma que este, eu vou tricotar essas duas carreiras pelo número de vezes que eu quiser até obter a altura que eu quero para o meu shyle. A altura e aqui a largura, a amplitude que eu quero para o meu shyle, está bem? A receita, tal como eu disse há pouco, também não vou aqui falar, porque ela vai ficar disponível certinha, bonitinha, no meu stories daqui a um bocadinho, não é? Vocês depois podem ver lá as instruções, ou então podem pedir essa imagem que eu vou lá publicar. É uma imagem que eu tenho todo o gosto em enviar a quem quiser. Basta só responder esses stories e dizer Tânia, eu quero esta imagem para poder guardar. E eu envio essa imagem, está bem? Se viu esta live depois de eu publicar os stories, vá ao meu perfil de Instagram, e entre no destaque, bola de pelo criações, e entre no destaque que diz shyle já a dúzia, porque vai lá encontrar essas receitas para tricotar as mini-amostras do shyle. Como eu disse há pouco, as mini-amostras são em pontos jersey, ou seja, meia do direito, liga do avesso, ou ponto tricô. Não tem pontos de fantasia absolutamente nenhum, está bem? O objetivo dessas mini-amostras é vocês praticarem, agora no final da live e durante os próximos dias, não é assim que virem a live, é praticarem a construção destes dois tipos de shyle que eu falei hoje, e depois tirarem uma fotografia, partilharem nas vossas redes sociais, sempre identificando bola de pelo de criações, que é para eu conseguir acompanhar, ou então enviar a fotografia para mim, por direto, para eu ver, e poder depois publicar também aqui no meu perfil de Instagram, ou então no WhatsApp, no grupo Sala de Convívio, está bem? Antes de passarmos à demonstração, porque eu agora quero vos demonstrar como fazer a montagem das malhas, para este tipo de shyle, digam-me se ficou alguma dúvida, se há alguma coisa que queiram perguntar, esclarecer, vamos lá, este momento é vosso, está bem? A querida Maximília, está a dizer que é meio verde, pena não estar disponível, é o meu modelo, shyle amazonite, por enquanto não está, ele saiu no âmbito do clube e por enquanto não está. Ah, a querida Margarida estava a falar da caneca, exato, não é? Ou seja, numa live de shyle com uma caneca cheia de meias, está tudo certo, está tudo certo. Nós também podemos fazer já aqui assim uma coisinha, não é? Pomos já aqui assim um babeta à caneca, pronto, está o assunto resolvido. Está o assunto resolvido. Querida Ivete, ansiosa por começar a pôr em prática os seus ensinamentos, vamos lá, é isso? Eu só estou a ver se há aqui alguma dúvida, se não houver eu vou explicar como fazer a montagem das malhas e depois toca aí a publicar as instruções para vocês poderem praticar. Querida Ana, então no alado do avesso tricoto, a laçada dá aumento, faço mais um aumento e tricoto a orelha, é isso? Como é que vai fazer essas carreiras? Isso depois está tudo lá explicadinho nas instruções, está bem? Mas como é que faz as carreiras do avesso? Tricota as malhas de orelha, faz uma laçada, vai tricotar tudo até às malhas de orelha da outra ponta do shyle, faz nova laçada e depois tricota, finaliza com as malhas de orelha, está bem? E no meio, na parte central da espinha do shyle, não faz aumentos nenhuns, aí passa sempre, está bem? Só nas carreiras do avesso. Querida Sofia, caneca espetacular, querida Lena, alô Escócia, boa noite, seja bem-vinda, querida Helena. Então vamos praticar a montagem das malhas, está bem? Enquanto isso, eu também quero-vos aqui mostrar antes uma coisa. Estão a ver o shyle plano, que é este. O formato do shyle, se nós o representarmos num diagrama, num esquema, tem esta forma e os aumentos são feitos aqui junto às orelhas e aqui junto à espinha central do shyle, sempre do lado direito. e a construção do shyle é de cima para baixo. Aqui no caso do shyle alado, que já faz assim este formato aqui mais alongado nas pontas do shyle, ele também é construído a partir de cima para baixo, não é? É top-down também, mas os aumentos são feitos aqui junto às orelhas, as orelhas são feitos do direito e do avesso e aqui junto à espinha do shyle, não é? A malha central, os aumentos são feitos apenas no lado do direito, está bem? Então vamos treinar a montagem das malhas especial de shyle eu agora vou-vos pedir aqui dois segundos que é para eu mudar o meu cenário, vocês já estão habituadas, já sabem como é que funciona, não é? É só um bocadinho e eu já regresso. Ora, já cá estou outra vez, vamos então aprender a fazer esta montagem das malhas de forma a ficar assim esta união perfeita. Estão a ver que nem se nota que foi unido porque a jarreteira está sempre certinha aqui, tanto do lado do direito como do lado do avesso. Estão a ver? Está sempre certinha e o mesmo acontece também aqui neste lado. Então vamos aprender a fazer esta montagem de malhas. Como é que nós vamos então fazer? Como eu disse há pouquinho, vocês encontram no meu canal do YouTube um vídeo tutorial onde eu ensino também a fazer esta montagem de malhas, mas vou aqui exemplificar para não restar em dúvidas. Ora, vamos primeiro que tudo montar aqui as malhas da orelha. A enorme, por regra, estas malhas que nós temos aqui, assim na orelha, são três malhas. Há modelos que têm menos, outros têm mais, há modelos que aqui na parte da orelha têm I-Cord, está bem? Que é o cordão de tricô. Enfim, vamos aprender agora aqui o básico e depois vocês exploram outras técnicas, está bem? Então vamos fazer a montagem de malhas normal. Eu vou utilizar a montagem de malhas à continental. Vou fazer então a montagem de três malhas nas minhas agulhas. E já cá estão, três malhas. Agora eu vou tricotar por seis carreiras estas malhas que eu tenho nas minhas agulhas. E vou tricotar sempre em meia. Que é o ponto jarreteira. Certo? E vocês perguntam, Tânia, mas eu posso tricotar esta parte em ponto tricô ou em liga em vez de ser em ponto meia? Podem. Mas eu recomendo que façam a jarreteira em ponto meia porque torna-se mais fácil depois quando estiverem a fazer o corpo do Shail especialmente se estiverem a usar pontos de fantasia. Está bem? Rendados. É mais simples e fica tudo... Parece que estão sempre a tricotar as malhas de forma mais uniforme. Está bem? Ora, já tricotei três carreiras. Agora faltam mais três. Esta é quarta. Eu estou a tricotar à continental só para ser mais fácil aqui de demonstrar. Mas vocês podem tricotar à portuguesa sem problema nenhum. Está bem? Eu tricoto isto à portuguesa quando não estou a fazer vídeos. Mas nos vídeos torna-se mais simples. tensionar o fio na mão. Está bem? Até porque eu estou a fazer esta demonstração de pé e então é mais simples para mim estar a demonstrar assim nesta posição usando o fio na mão. Então agora vamos aprender como levantar as malhas. Eu já tenho as seis carreiras tricotadas sobre as três malhas iniciais que eu montei nas agulhas. Agora eu vou ter de terminei assim e as instruções vão dizer rodar o seu trabalho 90 graus para a direita. Ou seja, vão fazer isto. Agora vão levantar malhas nestes nozinhos. Lembram-se de eu há pouco ter falado nos nozinhos que eram feitos no ponto de jarreteira? E como é que nós vamos fazer? Há vários truques para fazer para levantar os pontos aqui nesta nesta orelha. A forma que eu utilizo para mim e que pessoalmente acho mais simples consiste no seguinte. Vocês vão chegar aqui com a agulha esquerda vão introduzir a agulha assim no nozinho e vão tricotar em meia. Já está uma. Agora vou fazer o mesmo neste duas e vão fazer o mesmo neste três. Agora as vossas instruções vão dizer de novo roda o trabalho noventa graus e levante mais três malhas. Onde é que nós vamos... Já rodei? Onde é que nós vamos levantar malhas? Vai ser aqui que é o sítio que corresponde ao lugar onde eu fiz a montagem das malhas. Está bem? Inicial. Então eu vou aqui levantar malhas que consistam só introduzir a minha agulha neste anelzinho da malha. Espera aí para eu conseguir demonstrar bem o sítio. É esta malha aqui assim. Este fio vocês puxam no para trás porque agora conforme trabalham a malha ele já fica no avesso. Está bem? Então tem mais uma malha agora vão fazer o mesmo neste e a última. Se vocês usarem sempre os nozinhos fica muito fácil de levantar as malhas para tricotar o chile. E já cá tem a montagem das malhas feita. Está a montagem especial. Estão a ver que a jarreteira está toda certinha. Estão a ver? Aqui tenho os nozinhos da jarreteira tenho aqui e tenho aqui. Isto vai ser muito importante porque depois quando vocês tiverem o vosso chile finalizado ele vai ficar assim não está a conseguir focar agora já ele vai ficar assim todo certinho. Estão a ver? Tem a ver com os truquezinhos que eu estive a mostrar de apanhar as malhas naqueles nozinhos da jarreteira está bem? Depois a partir do momento que vocês têm esta montagem das malhas vocês só têm de seguir as instruções tal como eu vou facultar lá está bem? Portanto agora vamos fazer a carreira do avesso mas eu também posso aqui demonstrar um bocadinho. Ora bem vou aqui vou demonstrar como fazer neste neste chile se nós estivéssemos a tricotar este este chile então depois de nós fazermos esta montagem de malhas vamos ter uma carreira do avesso que só vamos tricotar uma vez e esta carreira do avesso vai ser aquela onde nós também vamos colocar marcadores para nos dizer o sítio onde depois vamos fazer os aumentos então esta carreira vai ser tricotada assim da seguinte forma o que estão a ver estamos no avesso porque este fio ficou para o avesso então vamos fazer a orelha e a orelha são três malhas em meia uma duas e três agora vou colocar o marcador vou colocar aqui um marcador e vou fazer uma liga uma malha em liga vou colocar novo marcador e fazer malha em liga novo marcador e fazer mais uma liga agora coloco de novo o marcador e vou fazer a orelha que são três malhas em meia as orelhas são sempre tricotadas em meia está bem ora o que é que nós temos agora aqui no nosso shale nós agora temos aqui três malhas que são a orelha o marcador onde eu vou fazer o aumento depois deste marcador eu vou fazer o aumento a seguir a esta orelha aqui tenho o primeiro espelho do shale o sítio onde eu vou fazer o aumento porque é neste marcador eu vou fazer o aumento antes deste marcador esta é a malha central passo o marcador vou fazer outro aumento depois tricoto outra vez o espelho do shale o corpo do shale neste sítio faço uma laçada antes deste marcador e volto a tricotar a orelha então vamos tricotar aqui pelo menos uma vez as carreiras que nós vamos repetir até ter a altura que pretendemos está bem só para vocês verem como fazer as laçadas para ser mais simples para vocês está bem estou a exemplificar este modelo então vamos lá estas carreiras que eu agora vou explicar vão ser repetidas no direito e no avesso até termos a altura que nós desejamos está bom vamos lá a orelha é sempre igual são três malhas em meia agora vou passar o marcador vou fazer a laçada e laçada em meia é só puxar o fio assim como se tivesse para tricotar uma malha de liga está bem vou tricotar em meia até ao próximo marcador ora neste caso ainda só tenho uma malha por isso é que já gastou no sítio antes deste marcador eu vou fazer uma nova laçada portanto faço a laçada tiro o marcador tiro o marcador mas coloco na agulha não é para sair agora tricoto a malha central em meia passo novamente o marcador nova laçada porque agora já estou na segunda metade do chile tricoto em meia até ao marcador nova laçada passo o marcador e tricoto a orelha em meia vamos ao avesso a carreira do avesso neste modelo vamos fazer vamos fazer da seguinte forma orelha tricoto em meia as três malhas e como eu não vou fazer aumentos nesta carreira do avesso eu coloco o meu fio na posição de liga e vou tricotar todas as malhas em liga até ao último marcador e os marcadores que estejam no centro eu vou passá-los simplesmente de uma agulha para a outra está bem cuidado para não fazerem aumentos que não são precisos no vosso chile não sei se estão a reparar que eu quando passo os marcadores em liga eu passo o fio por baixo que é para não formar laçadas está bem tenham esse cuidado senão começam a ter mais malhas num espelho do que no outro do chile que não são precisas está bem agora vamos passar o último marcador e como as últimas malhas eu vou tricotar em meia viram que já passei o fio para a posição de meia e agora tricoto as últimas malhas da orelha e pronto se eu for repetindo então a ver já tenho aqui o meu chile a começar a crescer se eu for repetindo sempre estas duas carreiras eu vou obter um chile com este tipo de construção que está aqui sem o rendado porque eu não estou a fazer rendado mas vou obter um chile com este tipo de construção se eu quiser obter um chile com este tipo de construção em que as laterais aqui esta parte destas orlas do chile estão mais alongadas como é que eu vou fazer a única diferença vai ser na carreira do avesso a do direito eu vou tricotar exatamente igual então eu vou repetir a carreira do direito em que eu faço a malha de orelha passo o marcador laçada agora faço meia até ao próximo marcador laçada passo o marcador tricoto a malha central em meia passo novamente o marcador laçada tricoto em meia até ao próximo marcador que é o último laçada passo o marcador e tricoto estas três malhas em meia que correspondem à orelha do chile agora a carreira que diferencia este formato de chile do primeiro que nós vimos eu vou fazer a orelha tal e qual passo o marcador só que agora em vez de eu tricotar tudo em liga como eu fiz no outro modelo eu vou passar para fazer uma laçada e como eu vou tricotar as outras malhas em liga eu vou ter que fazer uma laçada de liga ou seja eu vou ter de enlaçar mesmo o fio na minha agulha está bem e agora que eu vou trabalhar as malhas em liga até ao último marcador mas já fiz ali uma laçada junto à orelha viram estes marcadores eu passo na mesma sem fazer aumentos no centro não faço aumentos nenhuns é só nas orelhas e agora que cheguei ao último marcador coloco o fio na posição de liga que é como ele está passo o marcador e vou tricotar em meia as malhas as orelhas e a laçada viram que se formou ali na minha agulha portanto no caso deste shyle deste formato de shyle eu vou repetir as duas últimas carreiras que eu exemplifiquei agora está bem vou então virar a minha câmera para ver se há aí mais alguma dúvida adicional só um bocadinho e já regresso ora já cá estou outra vez vamos então aí ver se existe alguma dúvida se ficou tudo clarinho a querida Tati está a perguntar-me se vou deixar gravado sim esta live vai ficar gravada aqui no instagram e vai ficar gravada a partir da próxima semana também no meu canal do youtube está bem querida margarida é nessa última volta que me atrapalhava tenho que treinar mais então perfeito eu acho que agora ficou desmistificada esta montagem especial de malhas para shyle margarida aí está o truque daí não me dar certo nem bonitinho obrigada exato se vocês usarem os nozinhos como eu expliquei fica muito perfeitinho estão a ver que a montagem das malhas que eu fiz aqui há pressão a jarreteira está toda certinha estão a ver se usarem os nozinhos bate-se sempre certo fica muito perfeitinho a orela do shyle parece que nem sequer foi feita assim parece que há ali uma tira que foi sempre tricotada seguida não é ora não sei se há alguma dúvida querida fátima espetacular ainda bem que gostou querida susana tenho que ver melhor e depois pode ver a live vai ficar gravada e depois também vai ficar no meu canal do youtube querida eliana tenho de assistir outras vezes para ficar gravada sim pode assistir depois as vezes que precisar porque assim memoriza mais facilmente e no final da live como eu disse eu vou disponibilizar as instruções de uma mini amostra pequenina porque isso vai vos ajudar a praticar e a consolidar e eu aqui nesta live não só demonstrei a montagem das malhas como também demonstrei as duas carreiras que vamos tricotar e repetir até termos o comprimento que a gente quer no shyle querida margarida e no apanhar essas últimas três malhinhas que eu não conseguia mas agora ficou sem espinhas querida lena tantas coisas lindas para fazer quando regressar querida sandra está a dizer que ficou percebido vanessa faço no método continental essa laçada é ao lado das bordas sim eu fiz os aumentos com laçada pode fazer usando outros aumentos está bem outro tipo de aumentos eu acho os aumentos feitos com laçada os mais simples para aprenderem a construção do shyle depois a partir daí podem usar outros e explorar outras técnicas de aumentos no tricot está bem mas pode fazer porque os aumentos nestes shyle são sempre feitos junto às aurelas e junto à malha central este ou seja neste modelo faz só no direito esses aumentos quatro por carreira neste modelo faz quatro aumentos no direito no lado do direito e mais dois no lado do avesso está bem coisa que neste modelo não faz aumentos no avesso está bem querida Margarida e é para fazer a primeira volta em meia ou para fazer em liga as malhas de orelas são sempre em meia que é para vocês manterem a sequência de pontos a reteira e na parte do corpo do shyle é em liga mas isso está lá tudo explicadinho nas instruções está bem porque depois da montagem vocês fazem uma carreira do avesso que só tricotam uma única vez e é igual nos dois modelos de shyle tanto neste como neste está bem depois o que difere são as voltas as carreiras de repetição que são duas tanto num shyle como no outro no shyle no branquinho não é que é o triangular plano só fazem aumentos no lado direito no triangular ao lado fazem aumentos no lado direito e dois no lado do avesso está bem? querida Ana estou a gostar Rose que bom que ficará no Youtube vai ficar só a partir da próxima semana está bem? mas vai ficar porque já quando foi das meias muita gente me pediu porque no Youtube é mais fácil de pausar até de alterar a velocidade da reprodução do vídeo não é fazer mais lento e é mais fácil também para vocês criarem uma playlist vossa privada para poderem aceder ao vídeo sempre que quiserem então como isto é uma minissérie que eu estou a fazer aqui dentro das lives do Trico Chef vai ficar gravado sim querida Marília cheguei mais tarde vou ver do princípio ok querida Marília Paula tem que ver melhor por agora estou a fazer as meias do 31 e ouvir a live muito bem querida Paula querida Ana tenho eu tenho um problema não gosto de tricotar a primeira malha faz diferença? não a primeira malha da orelha se estiver a tricotar em meia a primeira malha da orelha passe em meia sem tricotar está bem? depois tricota tudo o resto igual na próxima carreira seja do direito seja do avesso a primeira malha passe sempre em meia sem tricotar é como eu até costumo fazer eu não tricoto também a primeira malha quando faço os chiles deste formato e fica bonito na mesma aqui o acabamento da orelha está bem? o importante é que a primeira malha seja no direito ou no avesso passe apenas sem tricotar em sentido meia está bom? querida Marguerida iniciar a primeira volta das três eu começava em liga e não em meia agora sim ok então já deu para perceber querida Marguerida olá querida Érica bem-vinda ora não sei se há aí mais alguma questão relativamente aos chiles que estivemos a abordar hoje volta então a referir estamos mesmo aqui nos minutinhos finais mas volta a referir no final desta live eu vou deixar a gravação aqui no perfil vou publicar nos meus stories a receita das instruções para vocês fazerem as mini amostras dos vossos chiles pequeninos tricotem os vossos mini chiles aqui na live vocês também têm uma mini demonstração para poderem acompanhar e ser-vos mais fácil de fazer as amostras tricotem uma amostra assim pequenina bonitinha pois tirem uma fotografia partilhem nas vossas redes sociais e marquem bola de pelo criações ou então enviam para mim pelo direct ou enviam no grupo de whatsapp sala de convívio da bola de pelo criações e depois a partir daí eu recolho as fotografias e quando tiver muitas partilho aqui nos meus stories está bem vamos utilizar o mês de novembro para desmistificar a construção de chiles portanto tricotar chiles agora vai ser sem espinhas também a rubrica chama-se chiles à dúzia e vai acompanhar-nos até ao final de novembro não sei se ainda vamos listicar um bocadinho para dezembro mas bom para já ficamos combinados para novembro está bem esta semana abordamos dois chiles triangulares o chile triangular plano e o chile triangular a lado na próxima semana vou trazer mais uns chiles que eu não vou dizer qual é vou manter o suspense e ficar a guardar as vossas fotografias porque agora eu vou ficar aqui toda contente à espera de ver as vossas fotografias das vossas amostras pequeninas por isso se conhecerem alguma amiga que queira aprender e descomplicar a construção de chiles convidem-na para vir participar neste desafio é completamente gratuito só têm de ir buscar as instruções aos meus stories se entretanto passar as 24 horas dos stories vocês entram no meu perfil de instagram destaque chile jaduzia há de haver lá uma bolinha que diz chile jaduzia vocês clicam nessa bolinha e vai-vos aparecer lá as instruções que vocês podem copiar não é para ter as instruções ou então respondem a esse destaque a dizer Tânia eu quero esta imagem e eu envio para si a imagem para poder guardar no seu telemóvel ou até imprimir se quiser para guardar aí nos seus arquivos na sua pastinha de tricô e poder usar ora vamos ver então se há aqui alguma dúvida final agora a querida Margarida já desmistificou a dificuldade que tinha a apanhar as malhas não é? o truque dos nozinhos foi assim em 5 estrelas não é? querida Susana só fazendo aí praticamos exatamente vocês vão praticar e vão ver que isto fica descomplicado querida Érica farei esse mini shile marcarei trabalho lindo marcarei trabalho lindo este seu grata querida Érica margarida não conseguia fazer com o apanhar nos nozinhos certos mas agora já sabe o truque muito grata querida Marisa querida Marília muito muito grata a todas por este nosso serãozinho de tricoche agora é que é mês de novembro dedicado a shiles também podem dar sugestões de formatos de shiles que vocês querem eu já tenho mais ou menos pensado quais é que são os modelitos que vamos aqui abordar mas se houver algum modelito assim especial que vocês queiram muito muito aprender a construção já sabem envia uma mensagem Tânia pode ensinar este modelo assim assim e a Tânia dá um jeito vamos ver não prometo que consiga responder positivamente a todos os pedidos mas vamos vendo está bem querida Lena querida Margarida foi tão bom que bom gratidão querida Paula querida Cristina obrigada agora é meter a mão no shile querida Ana muito bom adorei querida Maximília obrigada por compartilhar muito grata e eu pela vossa presença pela vossa participação aqui na live já sabem este desafio do shile já aduz e esta rubrica especial aqui no triconché durante o mês de novembro só faz sentido se vocês participarem está bem então tricotem as vossas amostras divulguem nas redes sociais convidem as amigas vamos pôr o mundo a tributar shiles durante o mês de novembro a descomplicar a construção de shiles e a aumentar não é a nossa autoconfiança para podermos de facto criar os nossos modelos sem sem receios não é com confiança com liberdade e colocar as nossas ideias cá fora materializar as nossas ideias realizar os nossos sonhos então é para mim um privilégio imenso poder ajudar-vos a descomplicar o tricô o crochê ainda lá não cheguei mas está pensado vamos para já no tricô é para mim um prazer imenso um grande privilégio mesmo poder ajudar-vos a descomplicar a tornar o tricô cada vez mais descontraído mais descomplicado mais divertido o tricô 3D como eu costumo dizer a brincar por isso é um prazer para mim e entretanto está aqui a chover comentários deixem-me lá ver o que vocês estão aqui a dizer querida Vanessa querida Sandra obrigada ótimo fim de semana muito grata igualmente Vanessa gostaria de aprender como encaixar um gráfico no shile essa temática dava só uma live está bem querida querida Vanessa por isso eu não trouxe para aqui o essencial é se explicando muito rapidamente o essencial tem a ver com o número de malhas que vai aumentando ou seja pega num ponto de fantasia que queira com o respectivo múltiplo e depois vai considerar apenas um espelho do shile assim porque o outro espelho é simétrico está bem então para encaixar o ponto vai ter em conta quantas malhas é que vai começar por isso aquela regra que eu ensinei não é da montagem de malhas de tricotarmos o dobro das carreiras relativamente ao número de malhas que nós queremos no corpo do shile porque às vezes é necessário para acertar o ponto de fantasia então este shile no caso deste modelo o shile vai aumentando duas malhas na orelha e de um lado no espelho junto à malha central vai aumentando sempre duas malhas nas carreiras do direito então num papel quadriculado que é que é assim que eu costumo ensinar a fazer num papel quadriculado faça o motivo completo do ponto de fantasia e a partir daí vai fazendo os aumentos do shile não é de um lado e do outro e conseguindo acertar o ponto porque depois tem que ver há certos pontos de fantasia que tem que combinar muito bem as laçadas com as diminuições isto do ponto de fantasia para bater certo o ponto e não andar a tirar malhas ao shile ao corpo do shile há pontos que têm malhas de acerto então pode haver modelos ou motivos de pontos rendados que vai ter de usar malhas nas jorelas e até no centro que sejam todas tricotadas em malha em ponto de meia para conseguir fazer esse acerto está bem isso vai sendo feito caso a caso de acordo com o ponto de fantasia mas basicamente grande regra para poder fazer de forma simples introdução de um ponto de fantasia rendado num shile é pegar numa folha de papel quadriculado desenhar lá o motivo completo depois faz os recortes conforme vai fazendo os aumentos do shile e assim vai encaixando o número das malhas está bem eu estou a dizer isto só para um espelho porque depois o outro é igual está bom só tem de ter em conta em termos de simetria mas à partida até quase na grande maioria dos casos a simetria acaba por ser igual de um lado e do outro está bem só em alguns pontos de fantasia é que tem que fazer ali uns ajustes mas não é não é muito difícil também de acertar isso está bem querida Vanessa espero que tenha conseguido entender assim com esta explicação muito rápida muito bom fim de semana a todas as meninas muito grata muito grata querida Isabel querida Velobo querida Eliana querida Cristina querida Margarida querida Érica muito grata a todas querida Susana querida Luísa muito muito grata um excelente fim de semana a todas vocês eu acho que já não há mais dúvidas querida Vanessa está a agradecer entendeu ainda bem porque a explicação foi assim um pouco porque essa explicação dá uma aula querida Nateste eu já sei qual vai ser o modelo que lhe vou sugerir que eu gostava de aprender beijinhos e bom fim de semana a todos excelente querida Natércia podem mandar mandem lá no direct e eu vejo se consigo encaixar ou não está bem querida Nanda bom fim de semana bons tricôs e uma boa noite querida Maximília já deixo o meu pedido que você traga um style de carreiras encurtadas se puder eu estou a ensinar modelos de construção básica então carreiras encurtadas não vai entrar nesta minissérie está bem querida Maximília já fica respondida vou anotar o seu pedido para futuro está bem mas nesta minissérie não vou encaixar carreiras encurtadas que o meu objetivo é trazer mesmo modelos de styles de construção muito básica muito simples está bem querida Sofia bom fim de semana querida Paula bom fim de semana Maximília bom fim de semana um excelente fim de semana muito muito grata por este maravilhoso serão já sabem agora a live vai ficar gravada aqui e a seguir a live vocês vão espreitar lá no stories porque vai lá estar a imagenzinha onde estão as instruções que vocês podem copiar para poderem fazer as amostras e cuja imagem vocês podem pedir e eu envio a imagem para vocês para vocês poderem guardar no vosso telemóvel beijinho grande e até para a semana com muitos tricôs e styles pequeninos eu vou ficar à espera de ver esses styles pequeninos beijinhos e obrigada a todas